Liga da Justiça Sombria, A Guerra de Apócolis Meus amigos, essa animação tá revirando a internet Pessoas que sequer assistiram os 15 filmes anteriores Pra entender o final, estão adorando A animação já começa com o pé no acelerador E não tira o pé do acelerador no momento algum Tudo bem, a gente sabe que no reino das live actions Quem reina é a Marvel, com seus filmes maravilhosos, com seus vingadores Mas nas animações, me desculpem, mas a Marvel não supera a DC E mais uma vez, esse filme veio pra provar que realmente Quem domina as animações é a DC Comics, botando a Marvel no chinelo Enquanto a Marvel reina nas telonas As animações pertencem completamente a DC Comics Hoje nós vamos falar sobre Liga da Justiça Sombria A Guerra de Apócolis Essa animação maravilhosa que agradou a todo mundo Mas antes da gente se aprofundar nisso Se essa é a primeira vez que você tá chegando aqui no canal Velho, eu sou o Antônio Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Esse aqui é o Marteiro de Guerra E aqui eu sempre falo sobre filmes, séries, animes Tudo aquilo que eu tô assistindo E acho interessante trazer aqui pra comentar com vocês Então velho, aproveita esse momento Deixa o seu like e se inscreve Porque isso é muito importante pra mim Me motiva a estar trazendo mais conteúdos aqui pra vocês E o canal crescendo vai me motivando mais ainda E agora, vamos então falar sobre esse filme Sobre essa animação maravilhosa Como eu disse pra vocês A animação mantém um ritmo muito frenético Ela não tira o pé do acelerador em momento algum Isso porque toda a história, todo esse enredo Já começou lá em 2013 com a animação Flashpoint Quando o Flash voltou no tempo pra salvar a sua mãe Pra impedir que ela fosse morta E acabou desencadeando aí diversos fatores Diversas coisas no universo que não deveriam acontecer Pois bem, sempre que a gente mexe com o tempo Acontece esse tipo de coisa E meus amigos, sempre que a DC precisa Dá uma bagunçada no seu universo Ela sempre faz uso do mesmo artifício Que é o Flash Sempre bota o Flash pra voltar no tempo E bagunça toda a linha temporal E a prova disso é que realmente Tudo começa a partir do Flash A animação já começa dando continuidade aos eventos anteriores E a gente velho A gente acompanha uma verdadeira destruição Todos os heróis que você conhece Todos os heróis que foram mostrados Velho, não se apegam porque a morte deles é certa Parece que a animação foi construída Foi todo o enredo dela foi construído por R.R. Martin O produtor das Crônicas de Fogo e Gelo Ou, pra você que tá por fora Aquele cara que teve a ideia brilhante Que gerou o Game of Thrones Maluco Os caras não tem pena de ninguém Ah, eu gosto do Shazam Ele morre Eu gosto da Estelar Ela morre de uma forma brutal Eu gosto dos Lanterna Verde Desiste Morre também Eu gosto do Demian O filho do Batman Ele também morre Todo mundo morre Exceto algumas peças chaves E o que é bem interessante, meus amigos É que aquele menos provável Aquele cara que você acha que ele não sobreviveria É quem sobrevive John Costantini O arrogante O egocêntrico O egoísta E o bêbado Mas é bem interessante a forma com que ele sobrevive Porque o Batman Como vocês sabem O Batman sempre tem um plano de contingência Ele tem um plano de contingência Para o próprio plano de contingência E a partir do momento que a Liga da Justiça Decide partir para enfrentar o Dark Side O Batman cria um plano de contingência Ele conversa com a Zatanna E pede para que a Zatanna jogue um feitiço em John Costantini Para que caso as coisas saiam do controle John consiga fugir Ele sinta aquele pavor Ele sinta o medo Aquela necessidade E abandone todos E fuja Então no momento que está rolando aquele confronto John foge E isso fica remoendo na cabeça dele Durante dois anos São dois anos de pura destruição na Terra A Terra já não tem mais heróis E você deve estar se perguntando Cara, como o Dark Side matou o Superman? Não, meus amigos Muito pior Ele não matou o Superman Ele simplesmente destruiu o Superman De dentro para fora Ele acabou com os poderes Ele acabou com a mente Ele acabou com tudo O que o Superman ama A começar Pelos seus amigos Pelo seu planeta Tudo E pior de tudo, meus amigos Ele ainda pegou a mente mais brilhante do universo A mente do Batman E escravizou Dark Side realmente não é um cara Que você gostaria de enfrentar Bom A partir disso John Costantini e Etrigan Passam a ficar bebendo de bar em bar Lembrando que está tudo destruído Londres não existe mais Praticamente só restam algumas construções E o pouco que resta Eles estão fazendo esforço Para acabar com as adegas Bom John Costantini e Etrigan Estão lá tomando uma Quando o Clark chega E conversa com ele Fala que eles têm um plano E o John altamente revoltado Porque Caso você esteja por fora Só para contextualizar O John estava namorando com a Zatanna E a Zatanna morreu na sua frente E ele não conseguiu fazer nada Porque ele estava com tanto medo Tão apavorado Que resolveu fugir Quando viu a situação ficando complicada Mas claro que tudo isso Era plano do Batman Mas enfim Então agora nós temos Uma pequena equipe Etrigan John Costantini Superman E Ravenna E eles então partem Com o objetivo de reunir Outros heróis e vilões Quem ainda estiver vivo Quem ainda estiver disposto Para pular um plano E acabar então Com o Darkseid Meus amigos Mas como vocês sabem Nada é o que parece Eles então Começam a executar o plano Que eu não vou contar tudo Aqui para vocês Vocês vão ter que assistir a animação Mas então eles voltam Para enfrentar o Darkseid E meus amigos A coisa só piora Se você pensava que Ah não Vão salvar o dia Esquece Não tem gente boa aqui Tá ligado Todo mundo morre Todo mundo é destruído Darkseid É insuperável E uma coisa que é interessante É que Essa animação em específico Não é baseada em nada Apenas nos personagens Que já existem Mas não tem história Semelhante a ela Não foi usada Nenhuma base Dos quadrinhos Ou de animações passadas Para se criar Essa animação A base que foi utilizada É tudo aquilo Que o Zack Snyder Queria fazer Para o universo Da DC Nos cinemas Entretanto A Warner quis Botar a carroça Na frente dos bois E acabou com tudo Imagina Se Zack Snyder Tem seguido O seu projeto Se eles tem dado Aquela liberdade Para ele fazer Como ele queria Meu amigo Não ia dar Para a Marvel Não ia dar Para ninguém No cinema A não ser A DC Mas como sempre Nada é como a gente espera Então se tornou A animação E que animação E eu já digo para vocês Se você tiver crianças Não deixe essas crianças Assistirem essa animação Porque é muito pesado Se fosse apenas Liga da Justiça A clássica Normal Tudo bem Mas nós estamos falando De Liga da Justiça Sombria Uma Liga da Justiça Que tem ninguém mais Ninguém menos Que John Constantini E para mim John Constantini Realmente foi o cara Da animação Ele É o personagem Que mais se assemelha A nós humanos É aquele personagem Que não é perfeito Ele tem falhas Ele pensa apenas nele Ele apenas quer viver A vida dele E uma coisa Que eu achei muito legal É que quando tudo Está perdido Eles encontram um flash Que ele está correndo Numa esteira cósmica Há dois anos Maluco Você tem noção Do que é isso? E o John Constantini Então quando tenta Acalmar ele Bota ele para dormir Para que ele relaxe Para que ele consiga Então descansar um pouco John entra em contato Com a mente dele E vê tudo o que ele fez Desde o Flashpoint Até hoje E ele então diz ao Superman Que tudo isso Que está acontecendo Foi porque o Flash Voltou no tempo Para salvar a mãe Se o Flash Não tivesse voltado Nada disso teria acontecido Porque o Darkseid Não teria ido Para o nosso universo Mas como ele alterou A linha temporal Tudo desencadeou Essa bagaceira Esse troço Que foi Que é a chegada De Darkseid E a destruição De tudo E ao chegar No final da animação A gente tem ali Aquela conversa Entre a Zatanna E o John Constantine E a Zatanna Explica para ele Que tudo isso Foi um plano do Batman Que ele não fugiu Ali do momento Não abandonou A Liga da Justiça Não abandonou a Zatanna Porque quis Ou porque ele é covarde Muito pelo contrário Ele estava enfeitiçado E o Batman E o Batman E o Batman Tinha conversado Com a Zatanna Que se as coisas Ficassem realmente sérias Era para ela botar O Constantine Para fugir Porque assim A gente teria Uma chance E embora Ele tivesse certeza Que o Superman Não fosse morrer Pudesse ficar ali Sei lá Destruído Do abalado Mas não ia morrer Ele precisava de alguém Que botasse freios No Superman E tivesse uma visão Um pouco parecida Com a dele Mesmo que bastante egoísta E o cara para isso É ninguém mais Ninguém menos Que John Constantine O melhor personagem Dessa animação Sério Eu não estou brincando Talvez eu esteja falando isso Porque eu sou muito fã Do John Mas vai por mim John Constantine É o cara dessa animação Então Esse foi o plano do Batman Mesmo o Batman Estando escravizado Ele conseguiu deixar Um plano de contingência Para ele Para o Darkseid Ou para qualquer outra Situação que viesse a acontecer E a forma que O John Constantine Utilizou para manipular O monstro do pântano Foi incrível Eu estou falando aqui As coisas um pouco Fora de contexto Porque eu não quero Realmente entregar Tudo que foi feito No filme Toda a ideia do filme Então o que eu estou falando aqui Está um pouco fora De ordem cronológica Então não se preocupa Porque isso não vai te afetar Em nada No momento que você for assistir Mas velho Eu garanto para você Que você vai gostar Demais dessa animação Novamente A DC se superou E o final da animação Com aquele momento Em que o Constantine Vem para conversar com o Flash E diz ao Flash Que ele precisa voltar no tempo Ele precisa alterar Toda a linha temporal novamente Uma forma de fuga Clássica dos quadrinhos Cara Foi muito maravilhoso Encerrou da forma Que deveria encerrar O Batman Diz ao pessoal Que aquilo ali É um A Terra se tornou um cemitério Sabe Não tem como Ter uma vida Não tem como eles progredirem E continuar vivendo Naquele planeta Porque o planeta Já foi Drenado O suficiente E não vai Sobreviver Por muito tempo Então John Constantine Conversa com o Flash Para que o Flash Volte no tempo E altere toda A linha temporal Ou seja A partir da próxima animação Nós já vamos ter Uma nova linha temporal Que foi alterada Devido a essa Volta no tempo A essa manipulação Do tempo Que o Flash fez Para que tudo Volte ao normal E Darkseid Jamais Volte a existir Ou chegar perto Do nosso universo Do nosso Terra Cara Foi muito genial Imagina isso no cinema Imagina se Zack Snyder Conseguisse realmente O que queria Se eles dessem a liberdade Para ele fazer O que ele queria Hoje nós teríamos Filmes maravilhosos Filmes incríveis no cinema Mas nada É como a gente quer Nada nunca acontece Da forma que a gente espera Então Resta para a gente Se contentar com a animação Mas que animação Maravilhosa E realmente Vale Todo esse alarde Toda essa Mídia que está Dentro de cima Porque essa animação É muito boa Lembrando É uma animação Muito pesada Então Vai por conta e risco E não se apega A nenhum dos personagens Porque a forma Com que os personagens Morrem É muito pesado Muito pesado Mesmo Espero que vocês assistam Espero que vocês gostem Dessa animação E se vocês gostarem Comenta aqui O que você achou dela Uma vez mais Muito obrigado Por ter me acompanhado até aqui Aqui na tela Vou estar aparecendo Alguns outros vídeos Espero que vocês assistam A gente se vê No próximo vídeo Tchau